Rio Preto não registra casos de sarampo desde 2000, mas segundo as autoridades, alguns países têm apresentado em um crescimento desses casos, o que também ocorre em algumas regiões aqui do nosso país. Em Rio Preto algumas ações estão sendo realizadas, uma campanha de vacinação está sendo intensificada e a Carla Esquizato ao vivo tem as informações disso pra gente. Tudo bem, Carla? Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A preocupação das autoridades é porque desde o começo do ano não atingiu aí a meta de vacinação, está em 89% e a meta então é de 95%. Andréia, então essa intensificação é justamente pra atingir essa meta, né? Bom dia. Bom dia, claro. Principalmente diante desses surtos que estão tendo de sarampo no país, é importante a gente garantir uma cobertura alta da vacina contra a tríplice viral, que é a vacina pro sarampo, nas nossas crianças e na população com indicação. Essas intensificações, né? Começam hoje essa ação de intensificação e qual é o público-alvo de agora? Nesse momento a gente está nas férias de julho, então muitos viajantes, muitas pessoas que viajam pra fora ou pra outros estados do país ou mesmo outros Europa, Estados Unidos, né? Pra outros países e voltam, né? Nesse retorno esses países tem uma alta incidência da doença. Então ficar atento, né? Se tiver sinais e sintomas a gente ficar, tá alertando quanto a isso e as pessoas que atendem eles, por exemplo, taxistas, né? Motoristas de Uber, hotelaria. Então, essas pessoas têm que estar bastante protegidas e os profissionais de saúde. Então, toda essa população precisa sim, nesse momento, atualizar sua carteira de vacinação, tanto quanto o restante da população. Agora, aquela pessoa que não lembra, perdeu a carteira de vacinação e não lembra se tomou, o que ela deve fazer? Ela deve procurar uma unidade de saúde, que se ela tiver de 1 a 29 anos vai estar realizando as duas doses e se ela tiver de 30 a 58 anos, tem que estar recebendo uma dose. Onde as pessoas podem procurar, então, essas vacinações? Todas as 27 unidades de saúde daqui de São José do Rio Preto, a vacina tá disponível pra essa população. Tá certo, então, Andréia. Muito obrigada pelas informações. Tá aí o alerta, então, não é Casa Grande? Quem não tomou, quem não lembra se tomou, procurar uma unidade de vacinação aqui em São José do Rio Preto. Eu volto com você. É, isso vale pra toda a região, tem que realmente ter uma carteirinha em dia. Obrigado, viu, Carla? Obrigado.